Muito divertida, vários saltos, uma com curvas de alta e de baixa, posso dizer que foi bem completa. Foi bem prazerosa e gostosa também, acho que tá de parabéns aí a organização. Fazer a Rally é boa demais, só tenho a agradecer aí, né, e com essa vitória de hoje também. Feliz da vida aí, conseguimos alcançar mais um objetivo aí. Valeu por tudo aí, CBA, CBR, Arena e todo mundo aí. E a equipe X-Rally Team que mandou muito bem. Valeu!